A produtora também está mentindo e leva uma notícia que deixará Camila ainda mais nervosa. Camila, tudo bem? O que aconteceu? Vocês demoraram tanto? Tinha trânsito e fora o trânsito o carro quebrou, deu problema em frente ao jockey club. Camila, desculpa, mas não vai dar para você poder participar do espelho. Eu assim, eu tentei subir ao máximo que eu pude, eu liguei mil vezes para a Lívia, liguei mil vezes para a Ana. É, veio um monte de gente já participar e assim, só pode vir uma vez. Foi todo mundo embora e você infelizmente vai ter que voltar para a Cagança e a sua oportunidade. Poxa, foi que eu não falaram que eu nem vim para cá direito. É que você é de outra cidade, não é de gente buscar na rodoviária. Tudo bem. Não deu? Não. Você está decepcionada, né? Não, não deu, não deu. Não tem problema, gente. Tenta de novo. Mas tem um problema, porque assim, a gente não pode trazer uma pessoa mais de uma vez na Band para fazer o teste de vídeo. Então assim, se você veio hoje e não deu tempo, você não vai poder se inscrever mais. Você não vai poder vir mais aqui, entendeu? Então a sua chance foi cancelada. Você está muito triste, né? Por que você está chorando assim? Esse é o meu sonho. Uma chance de eu tentar arrumar um emprego, talvez numa outra área. O brinde, né, que eu atuo, porque é muito cansativo, mas eu gosto, porque eu sou garçonete, no momento eu estou parada. Seria bom para mim, porque a aparência nessa área conta muito. Mas se não deu, não deu. Desculpa, Camila, eu vou ter que te levar de volta para um outro carro, com outro motorista, que vai te levar de volta para o rodoviário, você vai ter que voltar para a sua cidade. É um sonho seu que acaba agora, né? Tudo bem. Eu estou de boa. Não, né? Você não queria tanto? Queria, não, eu quero, mas não foi possível. Não, eu não desisto. Vou atrás. Mas você tem que tentar de alguma outra maneira. Eu penso. Bom, vamos embora? Vou te acompanhar, tão calmo, tá? Desculpa, desculpa mesmo. Eu não sei nem o que falar para você, você está muito decepcionada, né? Eu pensei que ia dar certo. Tudo isso é decepção? Era um sonho seu, né? Era mais do que um sonho. Mas por que você queria tanto assim participar? Não é estética. Mas por que você queria tanto assim participar? É uma necessidade mesmo. Também, a área conta muito. Camila esteve muito perto de realizar seu sonho. E por uma armação da produção, estava voltando para sua casa de mãos, apanando. Assim que entra no carro, outra surpresa estava preparada para ela. Você vai voltar lá para a rodoviária. Vou te dar boa sorte. Obrigada. Desculpa. Boa sorte, tá? Tá. Oi. Você pode me dar uma vez, por favor? Parabéns, você foi escolhida para participar do quadro Espelho Velho Meu do Programa Márcia. Estou preparada para a transformação? Sim. Você está preparada? Estou. Como você está sentindo? É uma brincadeira que a gente fez com você. Eu não acredito. Vem para cá, Camila. Vem para cá. Parabéns, você foi certeada. Obrigada, minha irmã. Obrigada. Como você está se sentindo? Estou feliz. Não tenho nem palavras. Estou me tremendo. Você está bem? Estou. Era o sonho da minha vida. Ninguém nunca me respondeu um e-mail. Ninguém me respondeu nada. Até eu mandar um e-mail para cá. Eu não mereço tudo isso. Por que você não merece? Ai. Agora vamos entrar no carro e começar a transformação? Vamos. Vamos. Pode entrar. Depois de tantos contratempos, Camila finalmente teve confirmada sua participação. Desde que ela chegou na cidade, passou por fortes emoções. Mas agora era preciso se preparar para a maior delas, que era passar pela grande transformação que estava por vir. Emocionada, Camila já sabia que daqui para frente sua vida começaria a mudar. Meu nome é Camila, tenho 23 anos. Eu moro em Bragança Paulista. Resolvei me escrever para o espelho, espelho meu, não por vaidade, mas por necessidade. Trabalho com o público, normalmente estou desempregada. Aparência, sorriso, simpatia, tudo isso conta muito para lidar com o público. Quando eu era adolescente, tive uma filha, gravidei com 16 anos. Seios, ficou um pouco deformado, ficou maior que o outro, um pouco menor. E isso me deixa muito mal. Fico com baixo astral, às vezes eu vejo quando eu choro, às vezes eu vejo certas coisas na TV, desligo, fico com raiva. Difícil até para arrumar um namorado, entendeu? Ajudaria muito, entendeu? Passar por essa transformação, além de melhorar a minha autoestima, melhoraria a aparência. É mais fácil. A pessoa, quando tem um sorriso, uma aparência, ela abre portas. Isso abre portas. Como acontece com todas as participantes do espelho, o espelho meu, Camila foi levada para um hotel. E lhe foi explicado que ela não poderia se olhar no espelho até o final das intervenções. Pois isso só deveria ser revelado ao lado de Márcia. Todos os espelhos foram cobertos e o que mais pudesse refletir a sua imagem. A partir dali, Camila poderia esquecer aquele rosto, pois quando tudo terminasse, ela seria uma nova mulher. Camila teve que pular da cama cedo. A equipe estava a postos para começar a maratona de beleza tão sonhada pela nossa convidada. Eu estou nervosa, continuo ansiosa. Eu estou surpresa, assim, né? Porque o meu maior sonho é colocar as próteses de silicone, não por vaidade, como eu havia dito no começo, mas por necessidade, porque é uma coisa da mulher, entendeu? Eu me sinto mutilada. Quando eu me olho no espelho, falta alguma coisa em mim. O que falta são os seios mesmo. Não é para ficar mostrando para alguém, para falar para as amigas. Porque eu, como mulher, diante do espelho, eu me sinto mal. Quando tem alguém, assim, do meu lado, fica me olhando muito com vergonha, não uso muito blusa decotada, eu só uso blusa fechada. E eu estou ansiosa, espero que dê tudo certo, não vejo a hora de ser atendida. Uma pessoa que não tem uma autoestima, falta estímulo, sabe? Às vezes, as amigas, aquelas pessoas que se dizem ser seus amigos, te põem para baixo, algumas colocam um certo tipo de apelido. É uma coisa que realmente que magoa. Você fica chateado, até mesmo na família, entendeu? Tem pessoas na família que ficam colocando um certo tipo de apelido, que desde pequeno eu tive alguns, mas tem uns que me machucam, entendeu? Que me magoam. Então, hoje eu estou muito feliz, porque eu sei que o meu sonho vai ser realizado, só pelo fato de estar aqui. Eu sei que eu consegui e eu estou muito, muito feliz. A dor é psicológica e relativa. Eu já tive uma filha, né? E foi parto normal. Então, para mim, isso é tranquilo. A gente, para ficar bonita, tem que sentir dor. A mulher para ficar bonita não é fácil. Já passei por muitas coisas na minha vida que doeram bem mais do que isso. Então, eu estou preparada. Então, eu estou preparada.